Olá, bem-vindos aqui a mais uma entrevista no canal Luliviero e hoje para a gente esclarecer um pouco dessa novidade que está dando o que falar e está deixando muita gente em dúvida. É o PIX, essa nova forma eletrônica de pagamento, de transferência, de transações financeiras que foi anunciada agora pelo Banco Central. O cadastro nesse novo estilo de pagamento e de transação já está acontecendo nas instituições bancárias e vai começar a funcionar em 16 de novembro. Muita gente já fez o cadastro através do site, do aplicativo, do internet banking, do banco ou da instituição financeira da qual faz parte. Muita gente já foi lá cadastrar as tais da chave das chaves, só que ainda tem muita dúvida. Como é que vai funcionar? A gente não vai pagar nada, mas está muito bom para ser verdade. Será que tem alguma pegadinha aí? Para responder a essas e outras perguntas, eu convidei aqui hoje para participar da nossa entrevista o presidente do BMG Granito, que é uma empresa justamente de meios eletrônicos de pagamento, o Roberto, o Rodrigo Luiz Teixeira. Rodrigo, me desculpe, muito bem-vindo aqui ao nosso canal Luliviero e obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço a oportunidade de falar. Obrigada, Rodrigo. Então, como é que você recebeu essa notícia dessa inovação tecnológica agora, na forma em que a gente faz todas as nossas transações financeiras, seja fazer uma transferência bancária, quanto pagar algo num estabelecimento. Eu sei que o PIC já havia sido anunciado desde o começo desse ano, mas agora, enfim, começa então o cadastro e agora a notícia chega ao grande público. Não é, Rodrigo? É, a primeira, o primeiro impacto é sempre o impacto de mudança, né? A primeira coisa que vem em mente são, como empresa de meios de pagamento, quais são as ameaças que se podiam causar, como você falou, são transações gratuitas para a maior parte do público, transferências gratuitas e, como uma empresa de pagamento, a gente viu, primeiramente, a ameaça que se poderia causar. Mas, depois da poeira baixar e a gente... O que foi em questão de segurança, é isso? A sua preocupação era a segurança? Segurança e até a continuidade do mercado de meios de pagamento, né? Quando você tira a receita do mercado, você também pode tirar a inovação, você pode tirar algumas empresas do mercado, porque você acabou com a receita que sustentavam boa parte das empresas. E o mercado não se sustenta sem as empresas para processar pagamento e isso continuar. Mas, depois de entender um pouco mais e o Banco Central deixar isso mais claro e soltar como isso iria funcionar, cronograma, se mostrou muito mais uma oportunidade de trazer para o mercado eletrônico pessoas que estavam usando ainda dinheiro em espécie para transações eletrônicas e criar um mercado muito maior do que ele era hoje. Então, é um mercado de muito mais oportunidades do que de ameaças. Entendi, entendi. Você ameaça, então, você estava preocupado com o mercado de pagamento, que são o quê? Aquelas maquininhas, por exemplo? E até o sistema bancário mesmo, porque muita gente se perguntando, né, Rodrigo, mas se o banco ganhava uma grana, que a gente sabe, cobrando TED e DOC da maioria dos usuários de banco, né? A maioria paga essa taxa. E aí, o banco está gostando disso? Como é que vai ser? Então, você vê, por exemplo, no caso das maquininhas. Como é que vai ser para a maquininha? Ninguém mais vai precisar daquele intermediário, né? Agora vai ser com o próprio celular da pessoa. É, acho que o primeiro ponto, o primeiro susto foi esse, né? As empresas ganham dinheiro, seja com DOC, com TED, seja processando pagamentos de cartões de débito e crédito. Mas as empresas não ganham nada quando o cliente saca e usa o dinheiro em espécie. Por mais que pareça ameaçador, que vai tirar a receita desse mercado, ele vai trazer muito mais clientes do que tirar dos meios tradicionais. Então, os clientes vão continuar... Quem está acostumado a pagar com cartão de crédito, vai continuar pagando com cartão de crédito, porque o PIX é um meio de pagamento instantâneo. Ele se iguala muito próximo a um débito e não a um crédito. E quem está acostumado a pagar o cartão de débito tradicional, colocar na máquina, digitar a senha e fazer isso, muitos vão continuar fazendo isso. Acho que o maior impacto é para TED e DOC. Que TED e DOC, por um lado, ele tira a receita dos bancos, mas, por outro, ele também tira uma despesa grande, porque a TED e o DOC custam para os bancos fazerem esse processamento. É óbvio que o saldo é positivo, mas ele tira dos dois lados. O custo para se fazer um PIX para os bancos é muito menor. A gente está falando de um décimo de centavo. Então, quer dizer, a cada dez transações PIX, o banco vai ter que pagar um centavo. E hoje, um TED ou um DOC que ele paga para ser processado entre os bancos é muito mais caro que isso. E, por outro lado, ele também pede alguma receita. Mas os bancos têm outras fontes de receita e, quando a gente traz mais público, mais gente para o mercado bancário, ele continua se rentabilizando nos outros produtos. É muito mais importante a gente agregar para os clientes soluções financeiras reais do que simplesmente cobrança de tarifa. Entendi. E o banco gasta também, com relação a dinheiro, para guardar dinheiro, para transportar dinheiro. A gente vê hoje que um carro forte não anda sozinho, ele anda com não sei quantos carros blindados, helicóptero, drone, hoje em dia tudo. Então, tem essa grande economia que deve ser milhões, muitos milhões de reais. É um aumento de eficiência muito grande no setor. Entendi. Mas e no caso da maquininha? Como é que funciona? A maquininha, você... Porque essa questão do débito que você falou, eu imagino que com o tempo, em poucos anos, as pessoas já ficando ali mais familiarizadas, elas vão abandonar o cartão de débito, pelo menos o crédito ainda pode ser, porque ela vai ter, apesar que parece que há uma forma, o Pix deve ter também uma forma de pagamento a crédito, tem isso também, né? É, a princípio não. O Pix é um pagamento instantâneo, então ele transfere recursos de uma conta para outra de forma instantânea, então ele não envolve o crédito. Existem soluções possíveis, mas aí você inverte. Hoje o crédito e o parcelado no cartão de crédito são soluções que o estabelecimento comercial, quer dizer, a loja, está financiando o cliente. Então ele está dando prazo para o cliente pagar. Soluções de crédito no Pix, quem passa a dar esse prazo, passa a ser o banco daquela pessoa. Então você inverte um pouco a dinâmica de mercado, isso deve ser menos provável de acontecer. Mas falando um pouco de maquininha, e a Granito é uma empresa de processamento de transações, a gente aprova transação no estabelecimento comercial, a gente viu o Pix inicialmente como uma ameaça. Mas tem que lembrar que as maquininhas não vão acabar. Primeiro que vai ter uma convivência entre cartões e Pix. E outro é, sempre vai ter que ter um hardware fazendo a concentração e a captura de transação. Seja ele um celular, seja ele uma máquina, alguém tem que ler o Pix, seja o QR Code ou outras formas disponíveis, levar isso para aprovação e trazer o retorno para a loja, poder entregar o produto e saber que aquela venda foi aprovada e que ele recebeu o dinheiro. Esse hub, esse concentrador que leva as transações para aprovação e traz de volta a resposta, não deixa de existir nunca. E a BMG Granito é uma empresa de processamento de transação e não uma empresa de maquininha de cartão de crédito. Então essa é a visão que é principal. Alguém continua tendo que processar, levar a transação para aprovação e voltar. Quando fala que tudo pode ser feito pelo celular, quando a gente encara o mercado e uma loja, o dono da loja que está com o celular dele com Pix não fica na loja o tempo todo. Quanto maior a loja, menos provável que o dono fique lá o tempo todo. E hoje o celular é mais caro do que uma máquina de cartão, não imprime comprovante. Então assim, a mudança para a máquina acabar é muito mais uma evolução de tecnologia de hardware e muito menos uma evolução na forma de pagar. Seja plástico, seja Pix, a máquina vai continuar existindo para capturar essa transação. Interessante você ter falado isso, porque eu estou imaginando aqui como é que vai ser. Então quer dizer que esse QR Code vai ficar no celular do estabelecimento? Ou será que cada produto vai ter um QR Code e a gente vai lá e faz a soma e paga tudo? Isso ainda é um... A gente sabe exatamente como é que vai funcionar? Vai funcionar. Assim, a forma de funcionar o QR Code, aquela imagem, um código de barra de duas dimensões, aquele código de barra diferente... Eu acho que a maioria não. A maioria acho que nem sabe usar, hein, Rodrigo? Eu acho que a grande maioria... Essa é a grande dificuldade. Então assim, aquele código de barra diferente, quadradinho, ele vai existir e ele vai identificar ou quem está pagando a partir do ano que vem e nesse momento ele vai identificar quem está recebendo. Ele simplesmente simplifica um processo. Ao invés do estabelecimento ter que informar os dados bancários para receber uma transferência, todos os dados bancários estão naquele código, naquela imagem. Então quando você abre o aplicativo do seu banco, ele vai estar na tela inicial, você clica no Pix, ele vai abrir a câmera e vai esperar a leitura daquele QR Code, daquela imagem. Ou a digitação de algum dado. Isso. Isso, se você pensar hoje, é muito pouco comum você ver alguém pagando um almoço, ou pagando um lanche, ou pagando um cafezinho, fazendo a transferência para a conta do estabelecimento. Sim. Por quê? Porque ele vai ter que abrir a conta, olhar se recebeu, é um processo lento. É muito ruim essa forma de pagar. Não é instantâneo como promete ser o Pix, né? É. O que a gente está fazendo para simplificar e melhorar o Pix, porque a gente acredita nas oportunidades, quer dizer, fazer com que a máquina de cartão gere aquela imagem para que o cliente escaneie e a máquina identifique que o dinheiro foi processado e imprima o comprovante, assim como funciona numa transação de cartão. Então ele simplifica o processo para o estabelecimento comercial saber que a transação foi aprovada e ele recebeu o dinheiro e simplifica o processo para quem está pagando, porque a imagem está ali no balcão, no mesmo ponto onde ele poderia inserir um cartão. Será que para o comerciante isso vai ficar mais caro, mais barato ou vai ficar a mesma coisa, hein? Vai ficar muito mais barato porque o Pix não tem custo. Hoje, para processar um cartão de débito, até para a maioria das pessoas, mas eu pago um cartão de débito e não tem custo adicional. Mas o estabelecimento que está recebendo, quando é um cartão de débito, ele paga por isso. Um percentual daquela venda fica com a empresa que processou a transação, um percentual fica com a bandeira, né? Mastercard avisa ela e o outro percentual fica com o banco que emitiu o cartão que está sendo usado. No caso do Pix, que é um sistema diferente, é um sistema do próprio Banco Central, isso não tem custo. Então, o dinheiro sai da conta do cliente e vai para a conta da loja de forma imediata e sem custo nenhum. Mas essa empresa de cartão, isso diminuiu a nossa receita. Mas tem que lembrar que o débito é a menor receita de uma empresa de cartão porque são as menores taxas cobradas. Então, se a gente for agregar um volume maior de clientes e rentabilizar e trazer novas receitas para o mercado, isso uma coisa compensa a outra. Eu tenho mais clientes em meios eletrônicos, então o mercado cresceu e minha receita diminuiu um pouco individualmente. Certo. É. Tem que ver porque você deu aí a sugestão ou a ideia, a hipótese de o que a Code está numa máquina de cartão. Apesar que é isso, o comerciante vai continuar tendo a máquina de cartão ali porque nem todo mundo vai ter o Pix. Então, isso é um caso aí que a gente tem que lembrar. Detalhe também que eu acho que é importante dizer, pessoal, é que esse Pix, como é um pagamento instantâneo, ele só vai permitir que seja gasto o que o cliente tem na conta. Então, não é como um cartão de crédito, por exemplo, que você põe lá para pagar, sabe-se Deus quando, independente se você tem aquele saldo ou não. Com o Pix, o pagamento tem que estar dentro do saldo e talvez as instituições bancárias criem aí um limite de gasto, como tem no cartão de crédito. Você tem um limite de gasto de X e você precisa pedir autorização do banco caso você queira gastar mais do que aquilo, desde que, obviamente, você tenha mais do que aquilo para gastar na sua conta ou de crédito ali com o banco. Agora, uma dúvida que muita gente ficou. Rodrigo, a gente está ouvindo aí, já há algum tempo, essa história de um novo imposto sobre transações financeiras. Alô, CPMF. E, de repente, me surge uma forma mágica de pagar por meio eletrônico, por transação eletrônica. Tem alguma coisa a ver com a outra, você acha? Na minha opinião, acho que são coisas totalmente desvinculadas. Acho que o Pix primeiro surgiu muito antes dessa notícia da nova CPMF. O Banco Central vem discutindo o pagamento instantâneo já tem alguns anos. Isso, muito preocupado com a questão de dinheiro em espécie. O dinheiro em espécie é uma ineficiência gigante, como você falou. Caixa eletrônico custa caro, carro forte custa caro, impressão do próprio dinheiro custa caro, a questão de evitar fraude em dinheiro vivo custa caro. Então, pagar uma movimentação de dinheiro em espécie, além de ser arriscado, poder ter sonegação fiscal, lavagem de dinheiro, corrupção, tudo envolvido, você também tem um custo muito alto de fazer essa circulação de cédulas. O Pix veio com esse objetivo, de diminuir a circulação de dinheiro vivo e trazer mais gente para o meio eletrônico, bancarizar as pessoas e colocar de forma mais eficiente esse sistema. Bem depois disso, e esse ano, surgiu a questão da nova CPMF. Acho que todo mundo fica desconfiado porque quando você paga em dinheiro, você não tem que pagar o imposto porque foi uma transação em dinheiro em espécie. primeiro, a gente não sabe como e qual vai ser a forma de aprovação desse novo imposto, se ele vai e aonde é a incidência dele. Se todo pagamento que você fizer, você vai ter que pagar o imposto, ou se é só em movimentações bancárias. Então, não está muito bem definido como isso vai funcionar. E o ponto principal, a eficiência do novo sistema tem que estar desatrelada à cobrança de imposto. Porque quando se quer cobrar imposto, você pode cobrar imposto, por exemplo, quando você sacar. Então, para você ter o dinheiro em mão, você vai pagar o imposto para começar a circulação. E você pode criar líquidas diferentes. Então, se a gente pensa que o tema está vinculado, ele está querendo levar a gente para o meio eletrônico que é mais eficiente para poder cobrar o imposto, o governo tem várias formas de cobrar imposto, inclusive de quem não está em meio eletrônico. Eu acho que os temas são totalmente desvinculados e a cobrança vai acontecer independente. Se tiver que acontecer, ela acontece independente do PIX. vão dar um jeito, né? Como sempre. Sempre dão um jeito, né? Sempre dão um jeito. Agora, se esse assunto já está sendo discutido há tanto tempo, se o lançamento do PIX já estava planejado desde o início do ano, em fevereiro, agora você falou dessa questão de dinheiro, por que a nota de R$200, hein? Por que você acha? Eu acho que realmente é uma falta de célula do mercado. Então, acho que o PIX estava planejado, mas ele tem um tempo para os bancos se adequarem. É até muito importante a gente dar um passo atrás. O PIX existe, e eu acho que ele vai funcionar muito bem, porque o Banco Central regulou e obrigou os grandes bancos a fornecerem o PIX como uma forma de receber e pagar. Se a gente fosse perguntar se os grandes bancos queriam isso, pode ser que alguns sim, outros não. Quando o Banco Central obriga todo mundo a entrar no sistema, todos os clientes dos grandes bancos e boa parte dos clientes dos bancos menores vão ter acesso a pagar e receber com o PIX, porque eles foram obrigados a aderir ao sistema. Uma vez que todo mundo é obrigado a aderir ao sistema, tem um prazo de implantação. É uma tecnologia nova, a gente não tem limites do que se consegue fazer e todos os bancos teriam que se adequar. Então, por mais que aconteceu no começo do ano o cronograma, os bancos estão com dificuldade, inclusive, para cumprir. Não é um cronograma fácil nem folgado. É um cronograma agressivo de implantação e ele é feito por fases. O PIX começa agora, numa fase mais simples, e 2021 tem novas funcionalidades. Quando veio a pandemia e aquele auxílio emergencial, o volume de pessoas não bancarizadas que estavam recebendo aquele auxílio e sacando aquilo fez com que acontecesse a falta de cédula e a alternativa mais rápida para solucionar esse problema é a emissão de novas cédulas. E emissão de novas cédulas com valores mais altos evita que tenha que se emitir muito dinheiro. O PIX não dava para ser antecipado porque já era um cronograma muito agressivo. Então, surgiu um problema não esperar, não, digamos assim, planejado, que tinha que ser resolvido de alguma forma e o PIX não estava entre as possíveis formas de resolver. Talvez se o problema acontecesse o ano que vem, dessa necessidade de cédula, o PIX resolveria o problema, mas para esse ano ele não estava preparado. Tá certo. Olha, a gente não vai ter muito o que aprender sobre esse novo PIX, né, ainda não implementado, a partir de 16 de novembro, sim, entra em vigor na prática e certamente muitas dúvidas ainda surgirão, mas já agradeço os seus esclarecimentos iniciais aí para a gente começar a ficar mais familiarizado com essa nova forma de pagamento. Muito obrigada, Rodrigo Luiz Teixeira, ele é o presidente da BMG Granito. Muito obrigada pela sua participação aqui no canal Luliviero. Eu que agradeço a oportunidade para explicar um pouquinho do PIX. Obrigado. Muito obrigada. E olha, deixa o seu like aí, a gente merece, né? Estamos te dando uma força para você entender aí que novidade é essa, afinal de contas. Se é novo por aqui, inscreva-se no canal Luliviero e compartilhe esse vídeo para ajudar todo mundo a ficar por dentro dessa novidade. Muito obrigada. Até a próxima.